Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz através do seu guarda-roupa. Hoje eu quero conversar com você como você pode passar uma boa impressão ao se vestir. Eu vou dar algumas dicas que podem ajudar você na hora de se vestir, mas agora roda a vinheta. Muita gente se preocupa se na hora que ele está se vestindo, colocando alguma roupa, se aquela roupa vai causar uma boa impressão. Pode ser o primeiro encontro, vai encontrar a família da pessoa que você está namorando, vai ter uma entrevista de emprego. Você quer marcar presença na sua chegada, será que a escolha da sua roupa foi correta? Primeiro vamos conversar sobre que a vestimenta não é feita apenas da roupa. Tem muitas informações dentro do seu look que as pessoas vão ler antes de olhar para a sua roupa. Você já deve ter ouvido falar da regra do 80-20, da regra de Pareto. A regra de Pareto explica que quando você tem um problema, você vai analisar e vai olhar aqueles 20% que se você colocar atenção naquilo, se você trabalhar aquilo, você vai trazer 80% de resultado. Pois eu digo para você que essa mesma regra a gente pode aplicar na hora de se vestir. Por isso que eu digo, o ato de se vestir não é futilidade, mas sim um momento de expressar ao mundo a pessoa que você é. Utilizando essa regra do Pareto, pensando quais são os 20% do seu look que se você trabalhar vão trazer 80% do resultado. Você tem ideia do que é isso? Antes de eu revelar para vocês o que é esses 20% que vão trazer 80% de resultado para vocês, aquele recado básico. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você está achando desse vídeo. Se não comentou ainda, deixa para comentar no final, mas comente. Eu sempre leio os seus comentários dentro da medida do possível. Pois bem, gente, aquilo que representa 20% do seu look, mas que você consegue trazer 80% de resultado, ou seja, aquilo que representa 80% do seu look, que se você trabalhar, você vai trazer muito mais resultado, é o seu rosto e o seu cabelo. Sim, seu rosto e o seu cabelo estão 100% do tempo exposto. Eles vão chamar a atenção sempre primeiro que a sua roupa, exceto se você tiver com uma roupa muito colorida que vai chamar muita atenção. Então o seu rosto é o seu cartão de visitas. O seu cabelo é o seu cartão de visitas. Você tem que começar o seu look olhando para o seu rosto e para o seu cabelo. Como você vai fazer isso? Com autocuidado. E autocuidado não é apenas maquiagem. Autocuidado não é apenas um brinco legal. Autocuidado não é apenas um batom vermelho. Autocuidado não é apenas fazendo um bom penteado. Autocuidado é cuidar da sua alimentação. Você sabia que 60% do nosso corpo é água? Se você parar de tomar água, tomar muito pouca água, seu organismo ele é muito inteligente. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai secar o seu cabelo, a sua pele, as suas unhas e a sua mão para que ele guarde a quantidade de água que tem no corpo, já que ele está desidratado, para os órgãos que são essenciais para a sua vida. Seu coração, seu pulmão e seu cérebro. Então beba muita água, entre um litro e meio, dois litros. Se você mora num lugar quente, como o Norte, o Nordeste, Rio de Janeiro, Amazonas, que é uma região muito úmida, beba muita água, muita água. Porque senão o seu cabelo, o seu rosto vai ficar sim desidratado. Quando a gente tem um cabelo e um rosto desidratado, você pode se vestir com as marcas mais caras que existem na face da Terra. Você ainda vai passar uma imagem de desleixo, descuidado. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, mas ela está com o rosto cheio de cravo, cheio de espinha, seco. Enfim, as pessoas vão notar o seu rosto. Não estou falando de beleza, estou falando de cuidado, que são duas coisas diferentes. O autocuidado é muito importante. Fazer uma máscara uma vez por semana, limpar bem o seu rosto, fazer um cronograma de hidratação com o seu cabelo. Isso é muito importante. A maquiagem é a cerejinha do bolo, é um detalhe, é para usar, para destacar as coisas bonitas que você já tem e já herdou de natureza quando você encarnou nesse mundo. Por isso que dentro da minha consultoria de imagem, eu ensino as mulheres a fazer a transformação de dentro para fora. Eu gosto muito dessa frase do pensador Therry Nell, não sei se estou pronunciando correto em português, que ele diz, A mudança é uma porta que só se abre por dentro. Se você quer se vestir e marcar uma boa presença na sua primeira chegada em algum lugar, você precisa se cuidar de dentro para fora. Cuidar do seu destino, cuidar da sua alimentação, do que você bebe, cuidar de hidratar sua pele, suas noites de sono, se você está dormindo bem ou não. Isso influencia muito na sua beleza natural, sabia? Nós temos o nosso círculo circadiano. O que é isso, Marila? Todos nós precisamos de uma quantidade de sono por noite. Eu preciso de oito, talvez você precise de seis, de sete, de nove. Cada um precisa de uma quantidade de horas dormindo. Quando a gente não dorme o suficiente, a gente fica com olheira, a gente fica com cara de cansada, a gente fica irritada e estressada. Se você está muito bem vestida, mas você for mal educada, estressada, impaciente com as pessoas, as pessoas também não vão se achar elegante. A educação vem acima de qualquer coisa. Então, se observe, seja a cientista de você mesma. Se observe, quanto você precisa dormir. Se você precisa dormir oito horas por noite, e você quer acordar às seis horas da manhã, você precisa estar na cama às dez horas da noite. Eu, por exemplo, às oito horas da noite, começo a minha rotina de desligamento. Eu faço um pouco de yoga, eu vou meditar, eu vou tomar um banho, vou ler um livrinho para o Tomás, ele vai dormir, eu vou ler mais um pouquinho e eu dormi. Nada de celular, nada de telinha, nada. Duas horas antes de eu dormir, eu começo a desligar. Isso é muito importante. Quando você está bem cuidada, bem alimentada, bem hidratada, hidratando sua pele, hidratando a sua mão, seu rosto, seu cabelo, cuidando do seu sono, porque ele tem um impacto muito grande em você, nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu rosto, vai estar estampado no seu rosto se você teve uma noite mal dormida. Então, se observe. Quanto que você precisa dormir por noite? Qual é a sua rotina de acordar e de levantar? Isso vai influenciar muito em você. Uma vez que você fez toda essa transformação de dentro para fora, cuidou de você, nós vamos falar um pouquinho agora sobre perfis comportamentais. E eu trouxe aqui para vocês um tema que muita gente me pergunta. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre esse assunto. Vocês me deixem aqui nos comentários. Você vai fazer uma entrevista de emprego e você quer que a sua chegada nessa entrevista tenha uma boa impressão. Vamos dizer que você é perfil comportamental estável. Ele vai querer uma calça de linho, num tom mais claro, uma camisa de linho ou de algodão, numa calça branca, uma camisa azul clarinho, com um salto e uma bolsa de crochê, ou de palha, ou de capim dourado, que remeta à natureza. O estável gosta dessa conexão com a natureza. Ele precisa disso. Então, o vestuário dele precisa ter essa conexão com a natureza. Logo, para uma entrevista de emprego, ele vai se sentir muito mais confortável, muito mais forte, se ele estiver usando um look que remeta essa conexão com a natureza. Agora, nós vamos falar dos nossos amigos expansivo. Expansivo gosta de cor, gosta de chegar chegando, gosta de ocupar o espaço. O espaço é dele. Cuidado expansivo, porque nessas horas você pode meter os dois pés na jaca. E muito exagerado. Então, uma camisa, pode ser de poliéster, mas por favor reciclado, porque o expansivo gosta de tecidos mais técnicos, mas com uma estampa legal. Uma calça que tenha detalhes dessa estampa, da cor da estampa na calça. Então, por exemplo, uma calça mostarda, alfaiataria, num tecido mais estruturado, o estável vai se sentir muito confortável. Vamos falar do nosso amigo Dominante. O Dominante vai querer ir para uma entrevista de emprego com uma blusa branca e uma calça preta. O Dominante gosta de alto contraste, porque isso traz força. Mas ele pode trazer um top, talvez não uma camisa, mas um top, com uma estampa, com linhas, com uma estampa mais geométrica. E ele vai estar com um salto, um salto alto, um escarpão, e uma bolsa muito bonita de couro. Os acessórios dele vão ser metalizados, um colar metalizado, por exemplo, vai deixar o expansivo muito confortável nessa roupa. O expansivo não, o Dominante. Agora nós vamos falar do nosso amigo Analit. O Analit é aquela pessoa que é impecável no look, que vai estar sempre muito bem arrumadinho, muito bem alinhado. O que você acha para um Analit nada melhor do que uma boa camisa de seda? O Analit gosta de tudo que é muito refinado e a seda é um tecido muito refinado. Por cima, ele pode colocar um blazer com uma estampa xadrez, porque o Analit gosta de linhas. E uma estampa xadrez fininha são linhas finas, que ele vai gostar. Porque, como diz, ele é refinado. Um sal com bico fino, se o sapato tiver detalhes em linhas, também ele vai gostar muito. E ele pode até colocar uma calça jeans, só que ele vai escolher uma calça jeans flare, muito bem estruturada, cintura alta, que vai passar batido pelo entrevistador. Ele nem vai notar que ele está com uma calça jeans, porque ela vai estar tão bem alinhada com o look dele que vai estar perfeito. Gostaram? Querem saber mais sobre looks de entrevista? Conte aqui para mim nos comentários, que eu preparo um vídeo para vocês sobre esse assunto. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que muito mais importante do que revestir, escolher a peça certa, é você cuidar do seu corpo, seu rosto e da sua mente. Lembre-se, a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, se você quer estar muito bem vestida no seu look, beba água, cuide da sua alimentação, faça hidratação, cuide das suas mãos, passe filtro solar e se cuide. Se você tiver com uma aparência muito boa, qualquer peça vai estar bonita no seu corpo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!